Fala sério! Bate! Olha a hora! Caraca! Querido diário, hoje eu acordei super atrasada. Você só tem que acordar cedo, ir pra escola estudar e passar de ano. Pera aqui mãe, para de me fududar, tá? Eu tô te dizendo que eu vou passar de ano, que eu vou eu tenho certeza! Meu ar! Caraca, um e meio! Di, na boa, o dia que já não tava bom ficou muito pior. Ninguém merece arrumar tanta confusão. Como é que você é louca de deixar cachorro andar assim sem guia na rua? Engraçadinho, não é da sua conta, tá? Mas a Tati tem tipo assim, o dom. Minha irmãzinha é adolescente. Você? Eu espero que você consiga fazer minha filha entender matemática, porque eu tô pagando uma fortuna pra isso. rs. Esquece, rapaz, mil! Você é teimosa, garota! Você nunca vai arranjar um namorado desse jeito, viu? Quem disse? Fica sabendo que geral na escola é fim de mim, blá. Ai, tia, esse é o Zeco. Ai, ele é o cara mais lindo e desejado da escola. Tudo maneiro contigo? Tudo maneiro, tudo mais ou menos maneiro. Tá maneiro. Ah, maneiro, maneiro. Você vai hoje à noite na festa de formatura, não vai? Vamos de um colega ali! Heloísa Pericê, Marcelo Adnê, Tiago Rodrigues, Luiza Cardoso, Maria Clara Gueiros, Pedro Neslin, Marcos Caruso e grande elenco. É mole. Hoje o cara veio numa de querer me provocar. Me liga, Deus, eles vão acabar ficando. A gente faz amor, telepatia. Não aguento, filho. Tudo dá certo. O amor sempre vem, senhor. O Diário de Tati. Um filme de Mauro Farias. Você acha o quê? Você acha que eu nunca beijei ninguém? Não, acho não. Tenho certeza. Que isso, Tati? Eu tava tentando morder, mas é muito duro, Mason. Não precisa da faca. Breve nos cinemas.